Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de sonhar com um beijo na boca de um ex-amor, significado da psicologia, tá bom? Dependendo do relacionamento de vocês, sonhar com um beijo na boca de uma pessoa conhecida sendo um ex-amor é complicado, assim como a relação ou esse problema que possa ter vindo dele deve permanecer em seu passado, porém é possível tirar algumas reflexões profundas desse sonho. Primeiro, aprender com seus erros. Ter sonho mostra que o seu subconsciente está se lembrando de tudo que foi bom ou não. Com isso você precisa se mostrar hábil em aprender com os eventos do seu passado. A proposta é que você não cometa os mesmos erros e se eleve em cada experiência que teve. Primeiro pessoal, desculpa, segundo, valorize o que foi bom ou não, tá bom? Um termino de relacionamento nem sempre é uma tragédia e você deve ter tido os seus bons momentos. Valorize-os de modo a cultivar boas lembranças e entender que cada momento seu teve sua felicidade. Terceiro pessoal, não deixe que isso o abale. Beijar um vez a um em seus sonhos deve causar em conta se a relação não terminou bem. O conselho que damos é que não alimente a amargura ao se lembrar disso. Caso o faça, pode manchar o seu presente e envenenar o seu futuro que impressões tão negativas. Então pessoal, esse significado que eu falei aqui é da psicologia. Espiritualmente pessoal, sonhos assim, sonhar que tá beijando o ex pode prejudicar o seu relacionamento atual, entendeu? Pois muitas vezes também pode mostrar que ainda existe uma ligação entre você e essa pessoa, ligações, quer dizer, não foi quebrada, tá bom? E geralmente se você não tem mais nada a ver, é bom quebrar essa ligação, principalmente se desfazer de tudo que traga lembrança do seu ex-amor para que não venha prejudicar o seu relacionamento atual, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal e até mais!